Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Bai Barbosa e bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu descobri minha mediunidade. Mas antes de começar o vídeo, já clica pra mim no gostei, se inscreve se você não é inscrito e ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro dos próximos vídeos que vai ter no canal, tá bom? Porque se você não tiver esse sininho, o YouTube não vai te notificar dos vídeos que vai vir, então você vai perder. Então é melhor você ativar. A minha mediunidade começou a se aflorar muito cedo. Eu via espíritos, eu brincava com espíritos, pensando que eram crianças humanas, mas eram espíritos. E eu não sabia, eu brincava, eu ouvia, eu via e pra mim era muito natural aquilo. Depois, agora pouco assim, depois de grande, que eu fui descobrir que eram espíritos, né? E eu agia com a maior naturalidade do mundo, porque pra mim, gente, eram crianças como eu. Aí eu teve uma vez que, eu sempre falo isso, gente, até hoje, é uma das coisas que nunca mais saiu da minha cabeça, ficou marcada mesmo na história da minha vida. E até quando eu tiver 90 anos, eu vou lembrar disso e eu vou falar. Então eu vou falar pra vocês também. Eu tinha 3 anos, eu morava com a minha mãe. A gente morava nós duas só. Não tinha minhas irmãs ainda, não eram nascidas. Eu tenho duas irmãs gêmeas, se você não sabe. Duas chatas, né? E aí, eu e minha mãe, a gente dormia numa cama de casal juntas, né? Porque só tinha eu e ela e a gente dormia lá, eu tinha 3 aninhos. E um dia, a gente deitou pra dormir e tá, fomos dormir. De repente, gente, eu senti meu corpo levantar da cama. A cama aqui, eu senti meu corpo flutuando sobre a cama. E eu acordei, abri o olho e eu tava com meus braços assim, pra baixo. Minhas pernas retas, como se alguém tivesse me levantado assim, sabe? Com as mãos. E eu olhei pro lado e vi minha mãe. Mas, sabe? Aquela reação de nada. Eu não tive reação de nada. Era pra eu ter gritado, era pra eu ter ficado desesperada. Mas, pra mim, aquilo foi muito natural. Eu não me dei um medo de nada. Eu não fiquei com medo. Foi incrível, gente. Não parecia que era eu. Mas era eu, sabe? Mas parecia que eu já tava acostumada com aquilo. Foi estranho. Só sei que eu estava fora da cama. Eu estava flutuando sobre a cama. Se vocês não quiseram acreditar, a gente não acredita. Mas eu vou contar isso até eu fazer 200 anos. Se eu tiver aqui na Terra com 200 anos, eu vou falar isso pros outros. Entendeu? Até lá, quando eu morrer, quando eu estiver lá no nosso lar, eu vou falar isso. Vou perguntar pros irmãos de luz o que aconteceu naquele dia. Mas, na real, hoje em dia eu sei o que aconteceu. Eu tive uma projeção astral consciente com 3 aninhos de idade, gente. 3 aninhos de idade. Pra quem não sabe o que é projeção astral, vou dar uma breve explicação aqui. É quando o nosso espírito, quando a gente dorme, o nosso espírito, ele sai do corpo. Ele se desloca. Só que a gente não morre porque o nosso espírito tá ligado pelo cordão de prata. Então, a gente só se projeta pra fora do corpo. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu já estava acostumada com aquilo porque toda noite a gente se projeta. Mas, eu não tinha consciência daquilo. Não me via projetada. Entendeu? Mas, nesse dia, gente, eu me vi. E foi, assim, foi incrível. Aí, tá. Eu olhei, não tive reação de nada. Minha mãe foi e se mexeu. Quando minha mãe se mexeu, automaticamente eu... Pum! Eu caí. Eu voltei. E aí, gente, a minha mãe falou assim... Menina, vai dormir e para de pular na cama. Porque, conforme eu voltei... Pum! Ó, meu corpo, ele deu um balanço. Não sei, ele... Ele balançou na cama. E aí, a cama balançou junto. E aí, minha mãe pensou que eu tava pulando na cama. Mas, não. Entendeu? Aí, gente, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu fui no mercado com a minha tia. Eu fui fazer compras no mercado. Com ela. E a gente tá lá fazendo compra e tal. Era até as sendas. Nem sei se existem sendas ainda hoje em dia. Aí, ela falou assim... A fila tava enorme, sabe? O mercado tava muito cheio. Porque era dia de promoção. Tava muito lotado. E ela falou assim... Fica aí na fila enquanto eu pego o restante das coisas. Porque quando eu acabar de pegar o restante das coisas, a gente já tá lá na frente. Porque se você ficar andando com o carrinho atrás de mim, e depois a gente for entrar na fila, vai demorar muito. Eu falei... Tá bom, tudo bem. Nisso eu fui, apoiei e fiquei assim na fila. Tava bem, gente. Tava normal. Aquela fila quilométrica, né? E eu, ali na fila, eu abaixei a cabeça assim. Quando eu levantei a cabeça, ela olhou dentro da minha cara e falou assim... Que foi? Aí eu... Nada. Ela... Você tá bem? Aí eu... Tô. Aí ela... Nossa, você tá estranha? Eu falei... Estranha? Não. Eu tô bem. Ela tem certeza? Eu... Tenho. Tá. Quando ela virou as costas... Andou... Vamos dizer... Ela virou as costas... Um minuto depois... Eu com a cabeça baixa... Quando eu olhei pra trás, eu não tava vendo mais nada. Tava tudo preto. Me bateu um desespero. Eu não tava conseguindo enxergar, gente. E eu... Já começou a me dar falta de ar, já. E eu comecei a esfregar a vista pra ver se eu enxergava. E aí... É... Eu só senti duas moças me pegando. Não sei se eram duas moças, duas pessoas. Não sei, gente. Porque atrás de mim tinham duas moças. Eu deduzi que eram essas duas moças que estavam me segurando. Uma nesse braço e outra nesse braço. Mas eu não me senti caindo. Não me senti nada. Eu só vi que tava tudo preto. E eu não tava conseguindo ouvir mais nada. E eu senti a mão delas em mim, sabe? E aí, quando minha tia chegou pra botar as coisas no carrinho... Ela deve ter visto essa cena das mulheres me segurando. E aí, ela chegou até mim e perguntou se eu tava bem, né? O que aconteceu? O que não sei o que? Você tá bem? O que aconteceu? Aí, ela imediatamente me levou pra medir pressão. Pra não sei o que, não sei o que lá. Me levou no médico, junto com a minha mãe. E eu não tinha nada, gente. Não tinha nada. Pressão baixa não tinha nada. Nada. Eu tava bem. E aí, a minha tia falou assim... É... Eu achei você estranha antes de eu ir pegar as coisas. Eu olhei pro seu rosto e você tava com uma expressão esquisita. Aí eu tava, mas eu não percebi, gente. Eu não percebi que eu tava com uma expressão esquisita. É, você tava com uma expressão esquisita. Não parecia que era você. Era uma expressão que eu nunca vi no seu rosto. Aí, né... Eu fiquei assim. Aí, minha mãe já sacou que era coisas de espiritualidade, de mediunidade. Porque a minha mediunidade tava florando, né? E nesse dia, algum espírito deve... Com certeza deve ter se aproximado de mim, né? Tentado contato. E aconteceu isso comigo. E aí, eu fui crescendo e tal. Cheguei à adolescência. Quando fiz meus 16 anos, eu comecei a passar mal. Na rua, na escola, em casa. Passar mal, assim... Eu começava a sentir muito abafamento. Como se... É... Tivesse alguma coisa no meu rosto me abafando. Eu não conseguia respirar o ar fresco. Eu respirava e vinha aquele ar pesado, sabe? Aquele ar pesado. E eu não tô conseguindo respirar. E eu puxava o ar e o ar não vinha. E aí, eu sempre apagava. Sempre apagava. Sempre apagava. E minha mãe me levava no médico. Eu nada tinha. Eu nada tinha. E aí, teve uma vez. Dessas vezes que eu passei mal na escola. Eu tava indo pra casa. Com umas amigas minhas. Na época da escola. E pra ir pra casa, a gente passava dentro de um campo. Que é lá em Niterói. Aí... Cheguei nesse campo. Eu comecei com esse abafamento. Com esse sufocamento. Que parecia que tinha alguma coisa. Um bolo aqui na minha garganta, gente. Um bolo horrível na minha garganta. Eu não conseguia puxar o ar. Sabe? Aquela sensação de aperto. E... Minha mãe pensou que eu tinha ansiedade. Eu não tinha nada disso. Nada. Nada. Não tinha pânico. Não tinha nada. E aí... É... Eu nesse dia, eu comecei com abafamento. E tudo mais. E aí, eu... Desmaiei nesse campo. Desmaiei. Minhas amigas foram e me botaram em cima do banco do campo. E aí... É... Uma das minhas amigas sentiu uma mão. Uma mão peso, né? E eu lá desacordada. E essa minha amiga, ela começou a sentir um peso no ombro dela. Fazendo assim nela. E ela não tinha controle daquilo. Tava pesando o ombro dela. E ela começou a entrar em desespero. Por eu estar desacordada. E por esse peso no ombro dela. Que ela não sabia o que... Aí, gente. Ela sentindo aquele peso. Ela começou a gritar. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. E as minhas amigas olhando pra ela. Olhando pra mim. Não sabia o que fazer. E ela falou que quando o peso... Aquele peso saiu do ombro dela. Eu acordei na hora. E ela ficou olhando assustada, sabe? Então, assim. É... A minha mediunidade, ela florou de uma forma muito intensa. Desde quando eu era pequena. Eu sempre tive muito contato com espíritos. Com espiritualidade. Até hoje em dia, gente. Eu ouço espíritos. Os outros falam assim. Ah, porque criança vê. Criança ouve. Mas até hoje. Eu ouço. Eu vejo espíritos. Eu sinto a presença deles. E eu consigo sentir o sentimento deles. É porque eu tô sabendo lidar melhor com isso, sabe? Quando você tá numa fase de turbulência. É bom você canalizar aquilo. É bom você desenvolver. Porque você sabe lidar com aquilo, entendeu? Você vai continuar sentindo? Vai. Mas você vai saber lidar com aquilo. Você não vai ficar desesperado. Então, foi uma série de coisas que aconteceram na minha vida. Que me fez chegar à conclusão de que eu era médium. Eu era médium. Eu não sabia que eu era médium de incorporação, especificamente. Mas já sabia que eu era médium. E provavelmente que eu seria médium de incorporação. E se confirmou que eu era médium de incorporação com 17 anos. Quando eu incorporei minha pombogira. Rapaz, ele é menina. Que tem até vídeo aqui no canal. Eu contando como foi a minha primeira incorporação com ela. Então, gente. O vídeo foi esse. Se você gostou, clica pra mim no gostei. Se você não clicou no início do vídeo, clica agora, tá? Então, foi isso. Um grande beijo. Muito, muita chá pra nós. Tchau.